Jesus, Jesus, nosso Senhor Oh, vem Espírito Santo Oh, vem Espírito Santo Vem me tocar, vem me renovar Me faz novo, novo Me faz novo, novo Espírito Santo de Deus Meu coração deseja a Ti Espírito Santo de Deus Meu coração deseja a Ti Vou clamar sem parar Não vou me cansar Vem me renovar Vou clamar sem parar Não vou me cansar Vem me renovar Oh, vem Espírito Santo Oh, vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me renovar Me faz novo, novo Me faz novo, novo Espírito Santo de Deus Meu coração deseja a Ti Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Meu coração deseja a Ti Vou clamar sem parar Vou clamar sem parar Não vou me cansar Vem me renovar Espírito Santo de Deus Vou clamar sem parar Não vou me cansar Vem me renovar Sim, Senhor, nós não vamos parar Aqui na obra evangelizar Nós vamos orar Quaresma de oração e adoração E hoje, vivendo o poder da oração Nesta quinta-feira Após quarta-feira de cinzas Quinta-feira de adoração Quinta-feira eucarística Quinta-feira de estarmos na Tua presença Também na batalha espiritual Quaresma de oração e adoração Hoje com o tema O poder da oração Senhor, nós Te pedimos Pelo poder da oração Desta hora Vem curar os enfermos Vem libertar os prisioneiros Nós queremos suplicar, Senhor Manda Teus anjos Sobre o poder de São Miguel São Gabriel São Rafael Os quirubins Os serafins Os tronos As dominações As potestades Os anjos admiráveis Os principados E os arcanjos Juntamente com o anjo Da guarda De todo o povo Da Ucrânia, Senhor Vem trazer um cessar De guerra Vem terminar com essa guerra, Senhor Vem terminar, Senhor Com o sofrimento Deste povo Que padece Nesse tempo De tantos bombardeios Vem, Senhor Manda Teus anjos agora Teus anjos que exterminam Toda a fúria Desta pandemia Vem trazer o extermínio Desta pandemia Vem trazer a cura Daqueles que foram infectados E trazem sequelas Vem, Senhor Vem, Senhor Trazer a cura Daqueles que estão Hospitalizados Daqueles que estão Entubados Daqueles que estão Dos leitos das casas Que ainda não puderam Retomar as suas atividades Sim, Senhor Dá ordem Os Teus anjos agora Para que visite O coração e a mente De todos aqueles Que estão sofrendo Pelas enchentes Principalmente O que aconteceu Na região serrana Do Rio de Janeiro E em muitos estados Do Brasil Mas também Quantos, Senhor No Paraguai No Brasil Sofrendo pela seca Perda das lavouras O rebanho Que vai se Perdendo também Nós Te pedimos, Senhor Vem socorro Vem socorro Daqueles que estão Sofrendo Daqueles que estão Tendo prejuízos Diante Das mudanças Da própria natureza Dos acontecimentos Da natureza Mas vem trazer A cura, Senhor Vem trazer o bálsamo Que cura Pelo poder da oração Hoje Para quem sofre Por enfermidades Pelo pânico Pela depressão Pelo desânimo Tristeza Pelo suicídio Pelo abatimento espiritual Nós Te suplicamos, Senhor Vem curar os enfermos Que o poder da oração De hoje Seja o remédio O bálsamo Curador De todas as doenças Doenças conhecidas Ou desconhecidas Doenças em tratamento Doenças pelas quais A medicina não tem A solução E nem o remédio Para curá-las Irmãos e irmãs Que oram agora Que sofrem De doenças Degenerativas Autoimunes Doenças Incuráveis Doenças Alérgicas Pessoas que sofrem Pela paralisia Pessoas que sofrem Pelo câncer Pessoas que sofrem Por causa Dos problemas Renais Tendo que fazer Hemodiálise Precisando passar Por transplantes Vem trazer a cura Nós não vamos Desistir Canta e ora Agora conosco É o programa A Poder de Deus Aqui de Fortaleza Espírito Santo De Deus Meu coração Deseja Vai ligando Para nós 411 322 160 60 Espírito Santo De Deus Vai mandando O seu pedido Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Vou clamar Sem parar Não vou Escançar Vem Daqui a pouquinho Padre Reginaldo Manzotti 19 horas Adoração Quaresma de oração E adoração Hoje com o tema O poder da oração Todos os pedidos Nós colocaremos Diante de Jesus Eucarístico Não vou Me cansar Vem Me Renovar Vou clamar Sem parar Não vou Me cansar Vem Me Renovar Amado irmão Amado irmão Que alegria Está chegando Na sua casa Olha estamos aqui De Fortaleza Ao vivo Da comunidade Réssade Hoje pela manhã Já tivemos Adoração Ao Santíssimo Sacramento Estamos agora Com o programa A Poder de Deus Quero louvar e Bendizer a irmã Kelly Patrícia Aliás falar Irmã Kelly Patrícia Segunda-feira Ela estará Na noite de louvor Abrindo essa nova série Da noite de louvor Com São José Você não pode perder É irmã Kelly Patrícia Gente Graça De Deus Abundante Na nossa vida A experiência Que nós da obra Evangelizar Estamos vivendo Aqui em Fortaleza Na comunidade De Réssade É incontável Com palavras Porque Deus Tem feito Muitos Muitos atos De amor E de misericórdia Nesses dias Aqui E eu quero Ainda testemunhar Aqui através Do programa A Poder de Deus Para você O quanto O quanto Eu tenho aprendido Com a vida Com a misticidade Dos santos Com a busca Da adoração Com a busca Da contemplação Da meditação Do silêncio Do jejum Então você Vai poder viver Tudo isso Segunda-feira Na noite de louvor Com irmã Kelly Patrícia Abrindo esta série A madre Uma das fundadoras Aqui da comunidade Junto com a madre Tereza Elas fundaram Essa obra E vão estar Agora a irmã Kelly Patrícia Conosco E toda a comunidade Réssade Nessa segunda-feira Noite de louvor 19 horas Mas bem-vindo Vocês que estavam No Santo Terço Nós estávamos aqui Nesse estúdio Que preparamos hoje Para fazer o programa A Poder de Deus Na comunidade Réssade Rezando com o padre Reginaldo Mazotti Então bem-vindo Você que estava No Santo Terço Olha, quero desafiar você Pega aí o seu Celular Computador Seu iPad Pega aí E acessa lá Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Manda o seu pedido de oração Daqui a pouquinho Eu vou estar lendo Já tem muita gente aqui Mas está faltando você Olha quanta gente boa Rosilene Também A Lucy Souza A Mable Ribeiro A Claudete A Esperança Lemos A Yassi Luz O Fábio Eberson Socorro Está aqui conosco A Bete Aparecida A Elayne de Freitas A Maria Ivanilde A Aurora Alves A Sandra Maria A Cláudia Pontes Olha quanta gente Hoje eu quero começar o programa Louvando a Deus Porque nós rezamos muito aqui Pela Sandra Uma irmã nossa de Guarapuaba Que estava entubada aí Já há mais de mês Entubada por causa do Covid-19 Hoje para a glória do Senhor Jesus Ela saiu da UTI Foi para a enfermaria Graças a Deus Venceu Venceu Contrariando tudo o que tinha sido dito E qualquer diagnóstico médico Qualquer relato da ciência Ela venceu todos Todos sem exceção E é um milagre É o fruto da oração Quero acolher Enquanto você vai ligando 4132216060 Irmão Agostinho Bem-vindo Representando a comunidade Reste Que alegria tê-lo conosco Aqui no programa A Poder de Deus Na obra evangelizar Amém É uma alegria estar aqui Junto com o Ironi Nós do Instituto Reste De TV evangelizar A missão A Poder de Deus Estamos aqui Louvando, bendizendo E rezando pelo mundo também Que bom Quero acolher também A irmã Dominique Que está na transmissão Para a gente Deus abençoe Ela que veio lá Da região de São Paulo Hoje está aqui em Fortaleza Que teve parentes dela Que morou em Guarapava Inclusive É um mundo que vai ficando Pequeno Quando a gente se reúne Na fé Mas quero acolher Do Filho Do Filho Do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Nós te entregamos agora A vida de cada um Desses filhos Estendemos as nossas mãos Pelo poder da Tua Palavra Imporão as mãos Aos enfermos E eles ficarão curados Realiza agora Senhor O milagre Realiza agora A cura Senhor Te pedimos Jesus Pelo poder Da oração Desta adoração Que vamos viver Daqui a pouquinho Que cessem Todo e qualquer Ato de guerra Na Ucrânia A Rússia Senhor Entregamos os países Da Europa Os países que estão Em guerra Nós te pedimos Senhor Sobre qualquer causa Impossível Que esse filho E essa filha Está passando Que dê essa graça Dê essa benção Dê essa cura Dê esse milagre Senhor Canta Pede o Teu milagre Pede a Tua graça Invocamos O Teu nome Sobretudo em você Invocamos O Teu poder Nessa abertura Da nova série Das batalhas Que aqui estamos Travando diante De Jesus Invocamos Diga com fé Deixe o milagre De Deus acontecer Na Tua vida Invocamos Deus está curando Muitas pessoas O Teu nome Deus está libertando Homens e mulheres Invocamos Deus está visitando O coração De crianças Depressivas Com pânico Com ansiedade Deus está trazendo Livramento Para muitos jovens Da dependência Da droga De uma sexualidade Desordenada De caminhos Contrário A santa doutrina Manifesta Manifesta Senhor Teu poder Poder de curar E libertar De transformar Manifesta Senhor A Tua força Manifesta Senhor Neste lugar O Teu grande amor Teu grande amor Que tudo pode Que tudo pode Curar Que solta a Tua voz No Espírito Solta Deus está curando Muitas pessoas Que estão sofrendo Um processo De colapso nervoso Pessoas que estão Vivendo Até mesmo Paralisia Por causa Do colapso nervoso Pessoas que estão Passando por convulsão Por causa Do colapso nervoso Que se instalou Na sua vida Deus está Te curando Deus está curando Você Que foi diagnosticado Com um tumor Enorme No pulmão E que Pela medicina Você não teria cura Porque o tumor Era muito grande Mas esse tumor Vai desaparecer Em nome do Senhor O Senhor Também está curando Você Que sofreu Um acidente Teve uma queda De um telhado E fraturou Ossos Na sua costela E Pegou uma bactéria De infecção Está aí ardendo De febre Em casa Deus está te livrando Deus está te curando Receba o teu milagre Enquanto você vai ligando 4132216060 Enquanto você vai mandando O seu pedido Aqui pelo canal Do Youtube Vai Desafio Você manda agora Nós queremos orar Por você Senhor nós te entregamos Cada uma Das pessoas Daqueles que fazem parte Da obra evangelizar Daqueles que fazem parte Da comunidade Récide Da missão A poder de Deus Que estão conosco Nessa hora Nós entregamos Toda a estrutura Da obra evangelizar Os nossos associados Aqueles que estão participando Da ação de São José São José Providenciai O milagre É a cura Para que esses filhos E filhas Entendam O quanto é saudável O quanto é fonte De bênção Servir a uma obra Missionária Alimentar Uma obra missionária Sim Senhor Pelo poder Da oração Agora Venha dissolvendo Todo o tumor Muitas pessoas Sendo curadas Agora De várias situações De câncer Câncer de mama Câncer no útero Câncer cerebral Câncer Nos músculos Uma doença Raríssima Deus te cura Agora Também você Com um câncer No pé esquerdo Deus está tocando Para te curar É o teu milagre Que nasce Pela graça Da oração Pelo poder Da adoração Que daqui a pouquinho Vamos viver Com o padre Reginaldo Manzotti Canta mais uma vez Vai Com fé Força Vai Vai Manifesta Senhor O teu poder Manifesta Sobre todos Sobre todos que estão Aqui no canal Do Youtube Sobre todos que estão Pela TV Pelo nosso aplicativo Pelo Facebook Traz o milagre Agora Sobre todos que estão Ligando Senhor Aqueles que estão Confiando os pedidos Que nenhum deles Fique sem o atendimento Obre a cantar Alabar 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 Manifesta Senhor O teu poder Alabar 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 Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Nós te suplicamos Manifesta Senhor Neste lugar O teu grande amor O teu grande amor Que tudo pode Muito além Do que esperamos Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque você está Tocando agora Sobre Muitas pessoas Sofrendo pela Crise financeira Pessoas com processos Na justiça Você exilda Com o processo De anos Que precisava Da liberação dele Para ter uma Regularidade Na sua vida Financeira Nos rendimentos Da sua família Filha Deus está dizendo Para você Que ainda Durante essa Quaresma Todo esse processo Vai se resolver Também você Antônio Júlio Que está Esperando Pela sua Aposentadoria Filho Durante essa Adoração de hoje Você vai ter Um grande sinal Concreto de Deus Eu te digo Até a próxima semana Até a próxima Adoração Até o próximo Momento de encontro De oração E adoração Desta quaresma Você vai ter O teu milagre Realizado O Senhor Está tocando E curando Também pessoas Com sangramento Sangramentos Internos Que precisariam Passar por Processos cirúrgicos E Deus está Te dando A graça Da cura Também você Com sangramento Nas fezes Que precisariam Amputar boa parte Do teu intestino Deus te visita Hoje para Te curar Muitas pessoas Sendo libertadas Do pânico Da depressão Do suicídio Da insônia Da desesperança Irmão Irmã Deus está Te chamando Orar Sem cessar Orar Em todas as circunstâncias Porque Deus É por você E daqui a pouquinho Por isso liga agora Daqui a pouquinho Padre Reginaldo Manzotti Mais alguns minutos E Padre Reginaldo Manzotti Já estará conosco Eu já quero acolher Todos vocês Que estão aí No santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E do Senhor Jesus Das Santas Chagas Na sede mãe Da obra evangelizar Nós estamos aqui De Fortaleza Na sede Da comunidade Reste Também uma subsede Da obra evangelizar Porque aqui acontecem Os nossos Grandes eventos Com Padre Reginaldo Manzotti Então quero pedir Para você agora Só estamos aqui Graças a você associado Se torna um associado Da obra evangelizar Ligue agora mesmo 4132216060 Queremos colocar você Nessa adoração Junto aos pés de Jesus Pelo teu impossível Mas participe também Da ação de São José Nós vamos até o final de março Com a ação de São José E nós vamos juntos Clamando o milagre Na tua vida Para que você participe Pega o seu Jornal evangelizador Preencha aqueles três nomes Manda para nós Vai até o correio Liga 4132216060 E se prepara Porque nós teremos Semanas agora De oração E adoração Hoje Iniciamos Essa primeira semana Do nosso combate Dessa quaresma Todas as semanas Estaremos aqui Iniciamos essa primeira semana Com o tema Poder da oração Nós vamos Juntos agora Nos preparar Nós daqui Da comunidade De resto Você de casa Você do santuário Porque teremos Padre Reginaldo Manzotti E o Santíssimo Sacramento Uma hora de adoração Obrigado Irmã Dominique Obrigado Irmão Agostinho Obrigado a você de casa Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vem aí Adoração Fica conosco Vamos juntos orar Enquanto isso Vamos cantando Vamos cantando Porque hoje O Teu milagre É certo Manifesta Senhor O Teu poder Manifesta Com milagres E prodígios Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Neste lugar O Teu Grande amor Que tudo Que tudo Pode curar Manifesta Senhor O Teu poder Manifesta Senhor A Tua Força Manifesta Senhor Neste lugar O Teu Grande amor Que tudo Pode curar Manifesta Senhor O Teu Poder Com prodígios Milagres Sinais Jesus Jesus Vossos Senhor Amor 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 Amor